João Félix garante vitória de Portugal em uma final dramática. Após eliminar o Brasil nas quartas, Portugal seguiu firme e se sagrou campeã mundial pela primeira vez. E a decisão foi contra a Bélgica, uma decisão histórica onde as duas seleções jamais haviam conquistado e Portugal então agora tem seu caneco. E o melhor goleiro dessa Copa do Mundo não foi o Oze Júnior e sim o goleirão português Diogo Costa. Mas só vamos né rapaziada, seguindo aí com 99 em todas as qualidades pra goleiro, o Paredão Oze Júnior hoje faz sua estreia no Barcelona, o maior clube até o momento da carreira desse goleirão que já tá com a número 1. E só bora aí manos, treinando bastante aí com o Oze Júnior, o chave é o técnico do Barça e a gente tem a vaga de titular garantida. Já já vamos conferir se o Barça tá na Liga dos Campeões, mas a gente vai fazer a estreia na La Liga. E é hora de ganhar uma grana né, lendo um livro pra ter alma do time, diligente e tudo mais, mas a gente vai ganhar 50 mil participando de um ensaio fotográfico, mais 50 sendo protagonista de um documentário e vamos publicar também uma autobiografia pra ganhar mais 50. Então, ó, e seguimos sendo rebelde em todas as opções possíveis. Um detalhe que o Oze Júnior agora tem um salário de 50, aliás, de 500 mil mano, 500 mil semanais. É muita grana e olha só, o nosso restaurante deu lucro 90 mil euros. No entanto, a escola de esportes nos deu um prejuízo de quase 40 mil. E o maior prejuízo desde que começamos a investir, né, 100 mil de prejuízos nos artigos esportivos. 20 mil de lucros na Bolsa de Valores. Bora fazer um investimento aí nas fragrâncias que sempre costuma nos dar uma boa grana. Linha de roupas também, 150 mil, microfinanças, aplicativo de celular, time de esportes, tudo que estiver aparecendo aqui a gente tá investindo e temos aqui, né, o investimento mais caro da história pra gente, 5 milhões na energia renovável. 70 dias e tem vários outros aí também com um bom tempo ainda pra sair grana pra gente. É, mano, aquecimento, a estreia de Ozzy Jr. é agora. Então espanca o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Quanto mais likes vocês derem, mais episódios vão sair na sequência. Então só depende de quem ama essa série. Jogo completo na estreia da La Liga. Depois a gente vai pros melhores momentos nos próximos jogos até a Champions, né. Se a gente tiver nela. Bola lançada, o Valencia chega com o Ander Herrera. Bola tranquila aí com o Ozzy Jr. Sai na qualidade. Nossa, o goleirão sabe jogar com os pés. Já vamos pedir opção aqui, ó. Se tiver marcado, manda pro pai, que o pai sai jogando, ó. Cavou ali. Não, ali não vai. Para. Para de fazer isso. É melhor inverter assim, ó. Nesse talento, moleque. Barcelona de novo no ataque. Ansulfate vai carimbá. Tocou pro João Cancelo. É gol do português. É gol do Barcelona. Ele tá no embalo, né. Acabou de vencer a Copa do Mundo com a seleção portuguesa. E agora mete esse gol na estreia da La Liga. E tem mais um gol, molecada. E é o segundo do Barcelona. De olho no lance que essa foi da Braba. O time tá jogando. Será o Barcelona o primeiro a dar um título de campeonato europeu aí, né, mano. Uma Europa League, uma Champions pro Ozzy Jr. 75 minutos vai saindo o Ozzy Jr. Pra entrada do Lindsdrow. Cara, sacanagem, né. A gente não sofreu nenhum chute pra ser testado. Mas o que vale é que o time vai vencer. E venceu mesmo pelos 2 a 0. João Cancelo e Ferran Torres. Vamos investir novamente aí na Bolsa de Valores. Também em uma rede de restaurantes, escola de esportes. E também em artigos esportivos. Onde a gente teve um prejuízo bizonho da última vez. Também podemos investir no ramo musical. Bora botar nossa grana em tudo que tem disponível aqui. E caraca, moleque, ó. O Ozzy Jr. já estreou cutucando o treinador Ruchave, hein. Futuro dele é bastante questionado. E a gente já começa uma suposta... Ou suposto início de treta aí com o treinador. Porque nos tirou, né, velho. Nos tirou quando a gente não tinha tomado nem um gol sequer. E é isso, hein. Mais um jogo, segunda rodada da La Liga contra o Getafe. Barcelona tá vencendo por 1 a 0. Mas o Getafe já tem uma boa bola ali. Bateu no canto. Explodiu na barreira. Outra bola ali na linha de fundo. Cruzamento no primeiro. O Ozzy Jr. segura. Spalma, né. E acaba o jogo 5. 5 a 0 pra cima do Getafe. Time goleia. E aí tá todo mundo tirando selfie. Dois do Ansu Fati. Um do Ferran Torres. Um do Rafinha. E mais um do Ferran Torres, né. Ele meteu ali um... Dois gols, aliás. E também o Ansu Fati 2 e o Rafinha 1. E a nossa grana investida em um jogo de videogame nos deu um prejuízo de 75 mil. Vamos lá, senhoras e senhores. Terceiro jogo da La Liga. Por enquanto não tem nada de Champions. Será que o Barça só tá nessa? Barcelona já tá vencendo. Mas o Cádiz vem no mano a mano com o Ozzy Jr. Para, né, véi. Para, né, véi. Eu jurava que ele ia bater ali centralizado. A gente poderia ter saído no atacante. Dei mole demais. Vem o Cádiz. Bola no primeiro pau. A gente foi pra sair. Vamos voltar, mano. Porque deu ruim. Sobra ainda é dos caras. Tem uma abertura ali pela ponta direita do ataque deles. Vai meter cruzamento. Prefere perder pra gente. Mais uma. O Bamba. Voltou o jogo. O cara vai bater, hein. Vai preparar. Mandou. Voltou de novo. Pode chutar. Explode na marcação. E o carequinha errou. Fim de jogo. 3x1, hein. Membros de Pai. Rafinha e Ferran Torres. Janela de transferências fechando. Renato Ferreira vai pro Barcelona pro nosso time. A maior contratação da temporada. 62 milhões. Já vamos organizar uma festa de boas-vindas. Porque o cara vai ser importante demais pro nosso time. Grande lucro. 225 mil numa startup de tecnologia. Aí sim, moleque. Ó, já subimos os valores aí no nosso banco em 3,784. E a gente tá com salário de 500 mil. Tá melhorando cada vez mais. Estamos juntando essa grana e investindo pesado pra comprar a nossa primeira mansão no valor de 5 milhões de euros. E quem sabe aí no futuro um iate de luxo que vale nada mais nada menos que 25 milhões de euros. Barcelona tá na liderança empatado com o Atlético de Madrid. E olha o nosso maior rival. O Real Madrid é o nono com apenas 4 pontos. E o Barça sim. Tá na Liga dos Campeões. E a estreia é daqui a pouco após mais um jogo da La Liga. O nosso grupo tem a Roma mais forte na teoria. Tem o Brugge e também o Fenerbahçe da Turquia. Só bora que a bola tá rolando contra o Girona. Lá vem o Girona no primeiro ataque. Olha o perigo. Preparou, bateu. O Aze Júnior. Lançamento. Olha o perigo. Ele vai sair cara a cara. O Aze Júnior fica ligado. Preparou o chute. Perdeu. E fim de jogo. 2x0 pro Barça. A gente consegue a quarta vitória em 4 jogos. Agora tem Champions, mano. Tivemos mais alguns lucros aí em aplicativo de celular e time de esportes. E é Barcelona, hein, mano. Barcelona preparado. Vamos deixar os jogos decisivos de mata-mata caso a gente consiga passar pros jogos completos, né. Nessa estreia vamos pra cima da Roma. Já que pô. Aí vem na cobrança. Camisa 10. Primeiro ataque dos romanos. Opa, defesa. E a gente tava esperando ali. O zagueiro veio antes. Parece replay, mas não é. Mais um escanteio pro time da Roma. Mas dessa vez a gente saiu bem. E é hora do Mr. Penaltys, hein. Penaltys pra Roma. Vamos Aze Júnior. Pegamos. Pegamos, rapaziada. Lá no cantinho, canto baixo. E essa defesa foi demais. O Barcelona vence por 3x0. E agora sim a nossa melhor atuação com a camisa do Barça na estreia da Liga dos Campeões. Acho que já rolou uma química, hein. E que química, cara. A gente foi eleito aí o melhor em campo com nota de 8,5. Tô te falando. A gente nasceu pra Liga dos Campeões. E desbloqueamos o nível 38. Temos mais 4 pontos em habilidades. Garoto poupado contra o Atlético Bilbao. Não vencemos por 2x1. Meu Deus do céu, hein. A gente teve o maior prejuízo agora sim da história. Um milhão. Simplesmente um milhão na propriedade comercial. Que vergonha, cara. A gente investiu mal demais. Mas tivemos um lucro aí, pelo menos no ramo musical, de 715. Um lucro de 65 mil. E mais um de 50 mil na escola de esportes. Já vamos aproveitar que temos 6 milhões e 400 mil pra comprar uma mansão. A primeira mansão da carreira do Ozzy Junior. E agora o foco é o último que falta, né. A gente simplesmente comprou tudo que já tinha aqui, ó. Desbloqueado. Todas as opções já foram compradas pelo Ozzy Junior. Exceto o nosso iate de luxo. Mas é muita coisa que a gente comprou mesmo. Não para, véi. Ó, só 25 milhões agora. É o nosso último objetivo. Pra ter tudo aqui no jogo. Camp Nou no esquema. A estreia do Ozzy Junior não foi muito boa aí na La Liga. Mas na Champions a gente arrebentou. E na La Liga a gente vai recuperando aos poucos. E ser aí o melhor goleiro do torneio da temporada é o objetivo. Aí já vem o Celta de Vigo. Tem espaço pra barra, cara. Eu juro que ele ia tocar, mano. Ele chutou direto, véi. Ah, a gente falhou. A gente falhou. Pulamos bem depois. E agora tem pênalti ainda, hein. Bora que bora, Junior. Vai bater no canto direito. Vai, 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 vai. Que a gente defende. Se redime do gol tomado e pega o segundo pênalti pro Barça. Só que agora vai ficar no mano a mano, hein. E a gente vai ter que sair nesse maluco. Se ele bater ali... Ah, véio. Por que que não defendemos? A gente se movimentou muito bem, cara. Ele foi... A bola atravessou o corpo do Ozzy Junior. Aí o jogo bugou. Na moral, a gente ia fazer a defesa. E acaba o jogo. Mas o Barça faz mais dois. 4x2, a gente segue 100% aí na La Liga e na Champions também, né. Tamo junto sempre, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais emoção com o Ozzy Junior comemorando ali. Pegou dois pênaltis. Jogou muito na Champions e aos poucos a gente recupera na La Liga. Deixa o like, hein. Se tá mandando a série, o seu like é o combustível que faz ter mais e mais episódios do Junior. Próximo episódio.